Eu tô atrás do cavalo, né, Sábio? Caralho, caralho, caralho! Caralho, caralho! Eu sou o Metallico, pra quem não me conhece, trazendo mais um jogo de terror pra vocês, de Roblox. Não julgue. Tem jogos de Roblox que é assustador, já falei sobre isso. Enfim, hoje eu vou estar jogando acompanhado de três caras que só tá gente num servidor, né? Que coisa interessante, né? Muito interessante. Budokan, Fudécio, 171 e Hippie Cavalo. Só os nomes top aqui na madrugada, jogando esse jogo maravilhoso aqui. Eu não sei o que é. Enfim, vamos aqui. Aqui, ó. Vem seus cabeça de manga. Tá tapinho, velho. Aí, velho, vocês que sabem inglês aqui, dá uma lida aqui, por favor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Teleporte Eduarius Suérez Ariu. Mas tá ali, aqui só tá falando no perigo pra não ter nenhum bug, tá ligado? Pra teleportar, mas é suave. É só entrar e já era. Caralho, caralho. Manja dos inglês. Só que engraçado que ele não leu, né? Ele só falou que ele acha... Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Cara, eu ia ler o bagulho aqui, você ia traduzir, né? No Google Tradutor. Só acho. Boa sorte, crianças. Para nós todos. Todo mundo quer de maior, amor. Todo mundo quer de maior. Não, lembrando que a gente tá jogando esse jogo aqui pra, ó... Vocês terem ideia, a gente tá jogando 1h44 da madrugada, cara. A gente... A gente tem problemas mentais, né? Mas a gente tá ligado com isso que ia apagar. Exatamente, é. E eu ia o quê? E você ia apagar. Ia apagar. Para uma melhor experiência, use fone de ouvido. Ah, é o pai mais de beleza. Ó, o jogo tem campi-skeris. Jogos, cara. Jogos, jogos. Cara, que pressão da zona pra começar o jogo. Começou, começou? Nossa, véi. Só no primeiro valor do meu ouvido tá estourando. Aí, primeira pessoa. Cara, tem um pouquinho branco aqui, mano. Tem um pouquinho branco aqui no bagulho. O merda é só. Vocês ouviram? Ah, tá. É o passador do cavalo. E aí, vocês podem... Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Pra cá, vem, cair, cair. Vem, vai, vai, vai. Estique. Deixa eu ir na frente. Que eu tô... Displays. Displays. É... Eu tô com medo. Vocês que me ajudam. Vocês que são os tradutores aí, meu filho. É pra traduzir? É, não. Não precisa traduzir, né? É tipo... Só bem inglês aí. Ah, olha agora. Porque a gente está aqui. É. Também queria saber. Mano, não tô ouvindo nada. Como é que é a cidade alterna? Pera aí, mano. Ué, eu tô com a alterna. Pera aí. Ei, ei. Alguém tá se movendo no mato aí. Corre. Só corre. É o live. Não olha pra trás, não. Só corre. Se não tivesse live. Eu tô com medo desse cara aqui que tá de bigode aqui. Isso aí é tudo bom. Tá com medo de você. Não tô nem com medo do monstro. Pera aí, mano. Eu tô saindo aqui. Pera aí, pera aí. Cadê o Budokan? Vem aí, velho. O cara é mais rápido que o Avelha. O Budokan. Que desgrama isso aí? Você tá invocando o quê aí, velho? O cara tá com um símbolo no pé. Que isso, velho. Tem que ter um santo aí na frente. Ele vai ter medo dele. Olha esse... Ô, galerinha. Tudo bom? Meu Deus, tem alguma coisa atrás de mim, velho. Tem alguma coisa atrás de mim. Os três já olhou lá. Mas aí não. Que bicho aqui, velho. Meu Deus. Que que é isso aqui? Tá escrito alguma coisa aqui, ó. Death Flores... Esse aqui tá em... Ah, tá. Aqui é o nome do jogo. É o nome do jogo, porno. Aqui, a entrada aqui, ó. Vem Budokan. Descobri sozinho, velho. Tô lindo, tô lindo. Deixa o... Deixa o nome filtrado aí na frente. Não olhem pra trás não. Daqui a pouco alguma coisa ocorre aqui atrás da gente. Aí vocês estão aí. Pô, eu pago desconto que foi nessa floresta. Eu vi... Eu vi o que... Algo passou aqui, Tirsa. Algo passou aqui, Tirsa. Eu vi. Eu não tô com o seu do jogo, não, velho. Vai ter parede visível. Vocês não tô com o seu do jogo, não, é porra? Eu tô com o seu do jogo. Eu vi um bicho passando aqui. Mano, um bicho... Eu vou entrar na... Eu vou entrar na... Ah, não dá pra entrar aqui, pena. Um bicho correndo na minha frente aqui, velho. Eu vi também, um bicho preto. Não, o espaço dele, pô. Vocês estão me escutando normalzinho? Agora eu fiquei curioso. Aham. E tem uma luminária. Cuidado. Tem uma luminária, mano. Eu tenho mais medo da luz do que da escuridão. Não, eu tenho medo da escuridão porque eu não sei o que tem lá. Iiii... Que brincadeira é essa aí? Passa alguma coisa aqui, né? Que ideia é essa aí, mano? Passou. Passou? Passou. Passou. Ah, eu não vi. Preto com fundo preto. Nada, cara. Vocês estão vendo... É, eu também não tô vendo nada, velho. Pelo nada. Pelo nada, velho. Pelo nada, velho. Pelo nada, velho. Compartilha uma experiência aí. Objetivo... Ah... Objetivo... Encontre a chave em si que está na cabine. Dentro da cabine. Mas essa praça ali tá meio bizarrinha. Mano, tá muito escuro, cara. Galera, não me deixa sozinho aqui, não, por favor. Alguém abriu a porta. Quem foi? Veio lá em cima, lá em cima. Ai, caralho, que susto, velho. Oita porra. Tudo bom, galerinha. Vamos descer, vamos. Vamos descer. Então, eu peguei a chave aqui. Eu peguei a chave. Eu dei o tempo pra me controlar. Vem com as duas horas da manhã. Bora, 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 bora. Tô com a chave. Bora, bora, bora. Essa chave é pra botar onde? Não canta aqui, vem cá. O Rui ia falar um negócio tão legal. Vem cá. É isso. Alguém passou. Ei, tem um coração batendo aí, velho. Quem sei, Galera? Aqui, olha, olha. Tem um bicho ali na frente. Tá, eu vi dessa vez. Eu vi ele, né? Dessa vez eu vi, foi legal. A gente sabe que tem algo na floresta, mas a gente vai pra floresta. Exatamente. Fazer o quê? O sinônimo... É isso aí. Vai da frente contra a print. É, eu também quero... Então, é. Sai da frente, puta que... Caramba, tem a chave, tem a saída. Sai da frente. Sai da frente, catapimbas. Você tá aqui. Eu tô aqui, né? Tá, a gente tem que ir pra esquerda. Direita, a esquerda é tua gaia. Esquerda aqui, a esquerda. Sai da frente, Nilson. A esquerda, garaiu. A chave, então. A chave... Eu tô querendo tirar a print. Sai da frente, velho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui é a saída, aqui, ó. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Aí, aí é o... É pra aqui, ó. É pra esquerda. É pra... Olha lá no mapa, eu tô com o mapa aqui, é pra cá. Vocês tão levando pra morte. Não me deixe aqui sozinho, não, é brincadeira, velho. Cara, só esse migode, se eu te protege de tudo, meu filho. Vamos andar de costa, quando eu vi eu tomar susto de costa. Aí vai aparecer tua frente. Oi, eu que tô aqui atrás, eu prefiro ficar no meio. Que delícia. É que é isso aí, metálico. Eita, eu tô atrás do cavalo, né, Sash? Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, metálico morreu, metálico morreu, metálico morreu, metálico morreu, metálico morreu. O que é isso, cara? Eu voltei, voltei. Sai daí, sai daí. Não, voltei pro meu lugar. Eu voltei pro meu lugar. Isso aí, isso aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Eu falei que era a esquerda. Eu falei que era a esquerda. Então bora pra aqui, bora aqui pra esquerda. Bora. Será que... Ah, meu Deus. Será que... Fica na minha frente, cara. Se o bicho vim, tu morre. Cara, tem uma... Tem uma passage... Caralho, tu morreu. A gente tá aqui na porta, eu tô esperando você. Tá, eu vou pegar a chave. A gente tá indo pegar a chave, gente. É, Rafa, de um lado, bota o bicho... Cara, eu tô me arrepiando. Se o bicho aparecer aqui, eu vou dar um grito. Que é o Manu cadê na minha vida. Mas será que esse bicho é um monstro só ou... O que é aquilo? Eu acho que são... Tem um monstro e os lacaios. Ah, eu achei o cabana aqui, ó. É um bicho só, mano. Caralho, meu quarto todo escuro, mano. Todo escuro. Ih, mano. Eu tô com medo de apagar a minha luz. Deixa eu olhar pra trás aqui. Vem andar com esses postes aqui na frente. Ai, caralho! Não, 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 não. Não, não, não. Mano, não. Ele tá muito atrás de mim, velho. Ele tá muito atrás de mim. Pode vir, vem, Metallico. Vem, pode vir, pode vir. Ele vazou, ele vazou, ele vazou. Ai, caralho! Ai, caralho! Deu pra ouvir daqui, Metallico. Meu Deus! Eu peguei a chave. Eu peguei a chave. Eu peguei a chave. Nossa, agora... Eu peguei a chave. Ai, caralho! Ele tá vindo muito rápido. Vem correndo. Solve aí. Solve aí, solve aí. Ele tá atrás de mim. Ah, ele me pegou. Ele me pegou. Ele me pegou. Me pegou. Olha a minha chave bolinha. Vai aqui na frente. Ah, velho. Ele é muito rápido. Eu não tenho como, velho. Ah, tô vendo aqui, ó, tio-san. Cara, eu entrei na floresta aqui. Eu não sei pra onde eu tô indo. E o tio-san tá entrando pelas... Ixi, a gente achou duas cabanas aqui, ó. Rafa, onde, Rafa? Pelo amor de Deus. Eu não sei eu nem onde é que eu tô. Eu tô na Lagoinha, velho. Entra na cabana, entra na cabana, entra na cabana. Entra na cabana, entra na cabana. Vem, vem, vem. Entra na cabana, moleque. Vem pra cá, medroso. Tem medo da luz, pô. Ele tá atrás da gente. Ele tá atrás da gente. Corre, corre, corre. Olha aí, tio. Não, Betálico. Ah, a gente voltou pra caverna, velho. Aqui é check point. Entra na caverna. Entra na caverna. Ele não entra, não. Ih, mano. Essa caverna aqui não veio, não, cara. Essa caverna aqui a gente veio ou não, hein? Sim, pô. É a chave, pô. É a chave aqui. Peguei a chave. Não pega. Ih, vai dar armadilha. Não, não, não. Deixa eu ficar perto dessa cabana aqui porque ele ia das duas, né? Mano, o importante é só um chegar com a chave viva. É só um. Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo. Entra aí, velho. Cara, ele quase te pegava, velho. Não, não, não. Ele caiu. Entra na cabana. Entra na cabana. Eu não sabia, caralho. Eu não sabia, caralho. Vem, tem uma cabana aqui na frente. Tô acabando aqui na frente. Eu vou morrer. Porra, morri, filho. Porra, morri, filho. Cadê tu? Eu tô aqui. Vai pra cabana. Vai passando por cabana em cabana. Eu não sei onde eu tô. Eu não sei onde eu tô. Ele me engoliu, cara. Ele me engoliu. Véi, eu tô perdido. Direito ou esquerda. Deu ruim. Me perdi, eu me perdi. Direito ou esquerda. Olha pra... Deixa eu te ir. Olha aí. Opa, olha aí. Se a tição tá aqui... Poxa, cara, ele não entra na cabana. É bom saber, velho. A gente tava aqui, velho. A gente tava aqui. Eu e o Budokan. Então, é a chave, pô. Aí, abriu. Espera o Budokan. Espera o Budokan. Mano, me ajudem, cara. Me ajudem. Eu não vou conseguir, cara. Ei, Tilson. Vai lá, Tilson. Tu é uma esferinha. Vai lá, vai lá. Você tá de óculos. Óculos tecnológico. Vai lá, vai lá. Eu tô na cabana que vocês se esconderam, pô. Ah, eu tô na cabana que vocês se esconderam, pô. Vem, Metallico. Vem, Metallico. Vai morrer. Vem, Metallico. Você é feio, mano. Você é feio, mano. Meu Deus. Vai, Lil, Lil. Ei, pô. Farem com isso aí, pô. Farem com isso. Ih, o cara subiu no poste ali, ó. Ei, caralho. Vem, vem, vem. Eles atrás de você, eles atrás de você. Corre, corre, corre. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Eu não vou nem olhar pra trás. É mentira, mentira. Mentira. Vem, vem. Fecha aí. Ih, pô. Fecharam a porta na minha cara, meu irmão. Vem. Vai lá. Quem é que vai cair aqui primeiro? Vai lá, vai lá. Primeiro, os cavaleiros. Vai lá, vai lá. Eu sou você, eu fico no fundo. Ei, eu não quero ir no escuro não, pode ir. Vai lá, vai lá. Vem, o problema é ele vir atrás aqui. Opa. O problema é que esse buraco tá mais fechando. Mano, eu tô vendo que eu vou morder minha língua. Eu vou morder minha língua. Eu tô vendo. Eu tô ouvindo o som de coruja, velho. Tá muito escuro, velho. Eu sou o homem daqui do grupo. Só tem eu. É, eu quero achar. Não, não. Vai dar pra ele ter isso. Vai dar pra ele ter isso. É, não, não. Não pegue alguma coisa. Não toque no vermelho. Ai, quebrou. Ai, minha vida. Mano, não toca no vermelho. Os caras tá pisando no bagulho vermelho. Tá de sacanagem. Eu não pisei, não. Eu tô vivo aqui. Ei, velho. Ai, que maluco. Ai, caralho. Ai, que maluco. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, ai, me arrepiei. Nossa, que formigou tudo agora. Jesus amado. Passei, passei, passei. Eu tô seguindo o metade. Você pode ter um boneco que é muito grande. Eu não consegui. Não, tem um boneco ali. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Ai, meu Deus, cara. Que boneco, cara. Ai, puta perda. Paralho. Que boneco, carinha. Tudo bom? Que boneco aí. Tudo bom? Pô, boneco aí. Fizou a frente. Viado, quase que eu derrubava meus dois monitores. Eu tremei a minha vida todinha agora. Eu acho que eu acordei alguém. Ai, meu Deus. Que que é isso agora? Que que é isso agora? Não, começou a tocar. Não, começou a tocar. Que que é isso? Que que é isso? Vai dar merda, cara. Vai dar merda. Até perdi o sono. Por enquanto tá tudo tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Bora, 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 bora. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ué, tu não errou homem macho, pô? Não, vai lá. Ah, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. O cara caiu. Oxi, caiu. Tem um bicho ali, mano. Oxi, eu caí também. É pra cair. É pra cair mesmo. É pra cair, cara. Eu caí. É pra cair, pô. Cair na água. Tem um banho. Tá, cadê, tio Sam? Vou aqui. Opa. Essa casa suspeita aí na frente. Essa casa suspeita aqui. Que casa suspeita, mano? No modo normal. Aqui na frente. Tem caverna nesse jogo, véi. Normal, pô. Claro. Quem nunca foi quem viu a caverna no meio do nada? Luz vermelha, pô. Imagina. Sai da frente, véi. Eu quero ver. Eu vi um game com dois chifres gigantes e outro com óculos. Eu quero eu ter entrado ali, mas não. Nossa, véi. Eu tô lembrando de quando eu derrubi o monitor aqui, véi. Meu Deus, tem outro buraco aqui, ó. Opa, eu vou outro buraco aqui. Tamo junto. Foi bom conhecer você, cavalo. Tchau, tio Sam. Ele me pegou, véi. Onde é que eu tô, viado? Tchau, tio Sam. Ah, ele tá vindo atrás agora. Ele tá vindo atrás. Nossa senhora, ele tá muito perto. Pegou, 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 pegou. Pegou. Cara, tem outro aqui. Tem outro aqui. Nossa senhora. Escapou muito agora. Eu tô nem empurrado. Cara, eu não vou nem parar. Caralho, eu não vou nem parar, filho. Prometeu, rapaz. Prometeu, rapaz. Tamo junto, rapaz. Cadê o Budokan? Eu já tá aqui também, filho. Todo mundo razão. Eu vou ficar aqui. Tá bom, galerinha. Aqui, por vídeo. Minha participação aqui. Opa. Ih, tem um negócio branco ali na frente, mano. Na direita, ali, ó. Qual foi nesse coração aí? Tem uma parada cardíaca aqui. Vou de moho, vou de moho, vou de moho, vou de moho, vou de moho. Olha pra trás, olha pra trás, moleque. Cara, eu não vou ficar na frente não, véi. Vai, vai na frente aí. Eu só vou olhando pra trás. Eu só vou olhando pra trás. Oxi, eu passou um. Ele passou um. Eu sou o que eu vi. Cara, tá de sacanagem. Passou um ali. Ele passou um ali. Eu ouvi barulho de passos aqui onde eu tô, véi. Mano, eu vou de moho, eu vou de moho. Rapaz, só essa asa do Budokan. Vem cá, Tio-san, me ajuda, Tio-san, me ajuda. Nossa, ele chegou num castelo aqui. Me ajuda, Tio-san. Alguém caiu na cadeira aí. Alguém caiu. Cara, eu tô me dando essa chave, véi. Ó a bíblia. Mano, eu tô me assistindo, caralho. Calma, eu te vou esperar. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou pegar o... Ó, faz o seguinte, Metallica. Metallica, faz o seguinte. Eu vou salvar o cara. Vou salvar o cara. Fica você. Bora ficar na igreja, cara. Bora ficar na igreja. Eu quero que alguém venha comigo, eu vou sozinho. Eu vou orar pra Tio-san, chegar bem aqui. Achei uma porta, mas o coração bateu. Eu vou abrir. Sempre que o coração bate, é porque tinha alguém em pé. Abrir. É, abriu. Abri, cara. Aqui vai dar... Meu Deus do céu. Não sei se eu quero ir mais não. Bora ficar aqui, mano. De frente da porta, estilo porteiro. É, mas o problema é o coração aí que tá batendo. O coração tá batendo, cara. O coração tá batendo, tá dando merda. Olha de costas, olha de frente. Não, cara. Olha porra. Nossa. Vamos morrer. Eu acho que essa só parece a minha duvidosa, sabe? Pra alguém que eu... Que eu deva confiar assim, entendeu? Vai que você é o próprio monstro aí, tá ligado? Com o coaia azul, você é louco. Espera aí vocês. Eu sou mais errado, cara. Danado. Caralho, esse chifre aí, meu amigo. Ah, dá pra dizer que é sinal. Isso aqui é sinal. Tu tá mais cabuloso que esse monstro que tá atrás da gente. E aí não vai. Esses caras não vão checar, não. Esses caras tá... É porque o bicho tá aqui. Quando ele vai pra frente, ele vem. Pede o Uber aí, caralho. Pede o Uber. Eu pago. Eu pago Robux. É o vai dar lanche, hein? Eu pago Robux. O cara paga 20 Robux, cara. O cara é rico em Robux. O jogo tudo cobra Robux, então eu pago Robux. Eu tô te seguindo. Se é pra onde tu for, tu vai sair tudo. É, eu e o Budokan, a gente vai na igreja aqui. Espera a nós, seus curnos. Tirar a coisa dele aqui, porque ele tá meio estranho com essa aparência aí, né? Cara, mano, olha essa estátua. Olha que bagulho lindo. Exatamente. Pensa aí, na madrugada, você andando pela floresta e bate com uma igreja abandonada e vê uma estátua... Meu pai do céu. Mano, se eu visse isso, cara, aí eu fechava o olho e me deitava no chão. O bicho, o teu sonho, o bicho, o teu sonho. Esperava. Esperava o quê? A estátua se mexer? Eu não esperava, meu irmão. Eu esperava. Tá criando até um limão aqui na igreja, olha isso. Bicho, acabou de se mexer algo no meu beco aqui do lado do meu quarto. Aliás, aí, finalmente. Meu Deus do céu, cadê o Uber? Cadê o Uber? Eu tive que buscar o cagão, pô. Bora, bora, bora. Vai cagão, meus ovos. Vai estar sozinho, então. Prepara que agora o negócio vai ficar pior. Agora aqui o negócio vai ficar interessante. Mano, cadê a porta? Então, beleza. Vamos na frente aí, quem tiver coragem. Olha o bicho vindo. Olá, boa sorte. Na cara, caralho. Segunda vez que fechar a porta na cara do velho, caralho. Meu parceiro. É, meu Deus do céu, ficar aí pra trás, tamo junto. É, agora deu ruim. Eu não vou pra cima, ok? Porque aqui vai descer uma pedra. Vamos correr. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Bora pra direita, bora pra direita. Bora pra direita. Deixa ele lá. Tem alguma coisa aqui. Vem aí, sim, pô. Mas eu vou pra aqui ser o errado, Deus do céu. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa... É... Fique na luz. Tá mandando a gente ficar na luz. Ih, rapaz. Fique na luz. Fique na luz. Fique na luz. Tá escrito lá em inglês. Tá, beleza. Mas eu não sei se é a unha ou se é a luz, né? Tem que pegar a chave aí em cima. Parabéns. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Mas o bicho daí vai descer pra baixo quando vocês pegarem a chave. Não vai não. Acho que ele tá por aqui pelo... Deu ruim. Mano, se a gente sair da luz, o que acontece? Olha ele lá do amor, Rafa. É uma coisa que a gente tem certeza que a gente tá seguro. E aí, Budokan? Exatamente. Ele tá na luz. Ah, moleque. Que a gente toma, né, cara? É agora. Com certeza, pô. Fiquei, tio-san, tô na luz aqui. Passei, véi. Passei. Fica aqui na luz, tu só. Fica na luz aqui, ó. Poxa, ele passou ali. Logo, Rafa. Ele passou de novo. Cara, aonde, cara? Aqui na frente. Pera, tio-san. Pera, tio-san. Pera, tio-san. Bora, bora, bora. Ele tá voltando. Voltando como, cara? Peraí, bora ficar parado aqui. Voltando, tipo... Ele ataca a gente. Não, atira ali na frente. Agora, agora, agora. Vem comigo, vem comigo. Ele tá correndo pra lá e pra cá. A gente não pode ir. Meu Deus, Deus, eu tava mais branco que o branco. Pegassei. Tem inscrito ali na cadeira, mano. Eu não sei. Eu não sei, eu não vou voltar lá, não. Eu vou pular, eu vou pular, cara. Ah, ele tá voltando aí. Ele vai... Cai, ó. Vai, Betálico, volta. Peguei, peguei. Volta, volta, volta. Eu tô com a chave aqui, cara. Vem, tio, Sam. Eu quero saber o que tá na cadeira. Foi envelhando, mano. Mano, eu tô voltando, cara. Eu tô voltando. Tô descendo as escadas aqui, mano. Adivinha o que tá escrito na cadeira. Pegue a chave e volte para o começo. É isso. É sério? É sério? Meu Deus, e eu indo pra Narnia aqui, moleque? Valeu. Volta, vai, Betálico. Só vai, Betálico. Só vai, olha pra trás, não. Vocês estão aonde? Vocês estão aonde? A gente só seguiu a luz e voltou. Tô descendo as escadas. Aqui é o Manucão. Opa, tudo bom? Tá aqui. Mano, eu fui ler o que tava na cadeira e eu me... Vem, não. Pra aqui, pra aqui. Vem. Fica na luz, fica na luz. Espera, tio, Sam. Espera, tio, Sam. Tem como ficar no escuro? Na luz, fica na luz. Só fica na luz aqui, ó. Entendi, entendi. Fica aqui, ó. Entendi. Peraí. Como assim? Então, ele tá passando pra ler pra cá? Mano, mandou a gente ficar na luz, cara. Só obedece o jogo. Foi o cara que criou. Espero, tio, Sam. Ainda tô esperando na porta, vem. Mentira, eu tô esperando não, mano. Tô aqui na frente, na luz. Ali é a porta. Ali é a porta. E ele tá ali, mano. A porta tá aqui na frente. Ele tá ali, cara. Ele tá ali. Ele é a porta. Ah, ele tá ali. Ele tá ali. Agora ele tá. Agora ele tá. Mano, ele tá... Ele vai pular, ele vai pular. Ele vai pular. Pera, tí, Sam. Pera, tí, Sam. Pera, tí, Sam. Vou te fazer um... Paruímpa aí pra ver quem vai, né? Vou ficar aqui na luz só pra confirmar. Isso é louco, hein? Opa, ele aí. Ó, o Power futurístico. Vai na frente pra ir. Vai lá, bivete. Vai lá, vai lá. Tio Sam morreu. Tio Sam morreu. Eita porra do caralho. Tio Sam morreu. Tio Sam morreu. Tio Sam não está mais de trilhões. Cara, ele deu uma hora com Tio Sam. Vocês já descontaram que ele meteu um tapa no... Zeramos. Zeramos, zeramos. Zeramos. Caralho. Zeramos, mas Tio Sam se cagou todinho. Nossa, foi top, foi top. Muito top. Então é isso. Eu cheguei no final, mas a que custa? A que custa? Tanto faz. Me deixa agora. Me deixa ir agora, né? Eu vou achar o... O que aconteceu. É, o que aconteceu. Vou achar o Descubri. Completamos. Primeiro capítulo. Essa é a parte 1, cara. Completa. É isso. A floresta. Cara, foi top. Cara, foi top. Deu um sustinho massa. Foi top. Mano, meu rim está doendo. Sustinho massa. Quase quebrei meus dois monitor, meu teclado. Quase caí da cadeira e acordei meus pais. Ótimo vídeo. Yes. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tiverem algum jogo do Roblox de terror que vocês querem que a gente jogue. Comenta muito aqui embaixo. Dá sugestão, cara. Foi top. Comenta aqui se vocês gostaram do vídeo. E deixa muito like. Convida seus amigos que gostam de Roblox. E a gente vai trazer vários jogos de terror. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau. Tchau.